A nova Miss é Thaís de Souza Bonatti. Ela conquistou o título no último final de semana ao vencer a disputa com outras 12 candidatas. A estudante de direito é estagiária aqui na Câmara e afirma que tendo base na família, recebeu total apoio para conquistar a faixa e a coroa de Miss. Minha avó sempre sonhou que eu fosse Miss e ela nunca tinha ido num concurso meu. Ela foi essa vez, ela chorava. Quando eu via ela, eu me sentia assim com uma leveza, uma coisa especial. E meu pai até foi atração, né? Que ele também estava vibrando muito, era uma vibração que eu me sentia muito positiva. Eu tinha uma energia muito diferente no momento. Até da oratória eu me senti muito tranquila, uma leveza. Minha mãe sempre caminhando comigo, me levando para os lugares. A minha família é a minha base. Meus irmãos, eu não tenho nem o que falar. É muito. Para quem tem família, realmente é tudo na vida. A Câmara foi o primeiro emprego de Thaís. Ela faz estágio aqui no Legislativo por quase dois anos. O título de Miss foi um presente de aniversário antecipado para a jovem, que no próximo domingo completa 21 anos de idade. A loira, blumenauense, de olhos claros, de 1,73 de altura, é moradora do bairro Água Verde. O segredo é ter muita preparação, tem que falar bem, tem que ter elegância, não é só o corpo, não é só a beleza. Tem que ter uma beleza natural, tem que ter uma simpatia, humildade, bondade, tudo, né? É um conjunto de características e personalidades. Essa foi a segunda vez que Thaís concorreu ao Miss Blumenau. E agora tem pela frente o concurso de Miss Santa Catarina, que vai acontecer em dezembro. Título de Miss Santa Catarina, que pertence hoje a até então Miss Blumenau, Tamires Galoafit. Meu sonho é me preparar agora para o Miss Santa Catarina, poder ganhar o título, né? Para poder ir para o Miss Brasil, poder trazer o título de novo para o Blumenau. Esse é meu sonho agora, daqui para frente. Tchau, gente!